Filme número 4. Filhas do Sol. Les filles du soleil. Lê, aqui agora é lê e não mais lê, como tinha lá no início. Somente por causa desse S, então vou pronunciar lê, só isém de Mona Lisa. Fille, fille, então I-L-L em francês com o som de I longo, como se tivessem vários is aí. Fille, você não pronuncia o L, sabe? A língua não encosta no sol da boca, ela fica lá embaixo. Atenção, olha aí, aquele famoso biquinho francês. Você faz boca de U e fala I, U, U, du. Les filles du soleil. Soleil, vocês já sabem, né, que é sol. Então, as filhas do sol, literalmente. Esse lê aí na frente é o artigo em francês, eles colocaram aí, então, les filles du soleil. C'est um drame francês, sorti em 2018. Il é em sélection officiel ao Festival de Cannes 2018, ainsi que ao Festival de Toronto 2018. J'ai très envie de voir esse filme. Vamos lá para três palavras da synopsis. Espoir, espoir, que quer dizer esperança. La femme, a mulher, la vie, a vida, la liberté. Essas daí são as causas pelas quais les filles du soleil estão lá lutando, gente. Esse filme é bem forte, se passa no courdiscan, em comandante de batalhão, Il se prépare pour libérer sa ville de main des extremistes. Mas, se o seu objetivo for, principalmente, praticar o francês, não é o ideal para você, porque fala-se outras línguas, que eu não consigo identificar qual é nele, tá bom? Então, tem pouco francês nele com relação aos outros que são 100% em francês. Mais, eu penso que ça vaut la peine de le voir. Tchau, tchau.